Nós ganhamos esse pedaço para cá, deram esse pedaço para nós trabalhar, porque nós já estávamos preocupadas para onde nós já poderíamos ficar. Agora não, já entregaram para nós aqui, nós vamos ter que tirar de lá, só que vai ter um custo para nós. Se eles ajudassem pelo menos, para ajudar um ferreiro para ajudar a tirar a nossa estrutura, tudo bem, mas vai ser só o caminho para passar para cá e aí o resto. Como é que a gente vai ficar para fazer essa nossa construção de novo? Vamos tornar a gastar de novo? Meu Deus do céu, como é que a gente pode fazer isso aí? Isso que o prefeito tem que ver para nós, porque só é isso nós tirando, aí deixar a gente para cá também abandonado também não dá. Nós precisamos de água, nós precisamos de luz para cá, porque como é que a gente vai fazer? Todo mundo, nós precisamos, eu principalmente, porque eu trabalho com comida, eu trabalho com comida, e então eu tenho meus clientes, tenho meus funcionários, tudo isso consta no meu trabalho. Se eu fosse fazer só por mim, eu não ia fazer, eu estava na minha casa se pudesse estar lá. Porque aqui o repórter sabe que a minha casa é bem grande, tem espaço, mas não tem o movimento. Então eu preciso do movimento para viver com as minhas coisas, entendeu? É isso que eu queria falar para vocês e tenho um bom trabalho também para todos vocês. A gente está tentando cumprir com os princípios constitucionais, da igualdade, da isonomia, né, e tentando com que, como o município vai estar desenvolvendo essa atividade que já foi licitada, que é a construção ali do anfiteatro, né, essas pessoas que estão ocupando aquele espaço público, elas estão sendo realocadas para um outro local, para um outro espaço que o município está cedendo para essas pessoas ali, né, para que a obra comece o quanto antes, para o município não incorrer de perder o prazo, né, dessa verba ter que voltar. E nesse intuito a gente está fazendo o sorteio, né, para dar a questão mais democrática no processo, para que depois não houvesse atrito de informações ou, né, acerca de que alguns foram privilegiados, outros não. Assim a gente desenvolveu, né, um método do sorteio, né, com o nome dos permissionários que ali já estavam e com os novos lotes que foram destinados a eles e assim foi sorteado. Cada um sorteou o seu, né, e para evitar essa questão, né, de ruídos e informações, de que alguns foram privilegiados, outros não. Então, atendendo esse princípio da igualdade e da isonomia, a gente resolveu adotar, né, o método mais democrático, que foi o sorteio para cada um tirar o seu nome e, respectivamente, o número do seu lote. Para onde eles foram deslocados? Para a Praça dos Bois mesmo, no outro espaço, né, que tinha, o único espaço que tinha disponível, né, para realocarem. Bom, eu tenho um lanche aqui na praça. Há um ano atrás o nosso prefeito fez uma reunião ali na Casa dos Idosos, no Galeane, e ele nos passou dizendo que aqui ele iria fazer um anfiteatro, mas que ninguém se preocupasse que esses boxes aqui estariam todos seguros. que ele ia ampliar e construir e dar todo o padronizado para as pessoas que aqui estão trabalhando. E também falou que ninguém poderia mais fazer mais nada, nem reforma, nem nada. Que ficasse trabalhando gente que estava, que a construção seria com ele, entendeu? Até nesse ponto a gente concordou, eu concordei, porque, na realidade, o meu lanche, ele está fora de padrão de trabalho. Não tem condição de eu trabalhar. Estou com um ano que eu não trabalho, não é só por causa da pandemia, porque ele não tem condição de a gente trabalhar, entendeu? E eu estava esperando por essa decisão dele. E agora a gente recebe uma notificação dele que a gente tem que sair e procurar onde, e colocar o lanche, eu acho que está errado. O que nós queremos dele é que ele dê a cara, que ele venha e converse com a gente, que chame e notifique os seus donos, que se não está na cidade, mas está no interior trabalhando. E que ninguém aqui é vagabundo, aqui tudo é filho e mãe e pai, entendeu? As pessoas precisam trabalhar para dar o pão para a sua família. E muitos daqui tiram daqui para comer. Eu tiro daqui, mas no momento eu estou como pescadora, pescando para me sobreviver, para me dar para os meus filhos. E não é justo, depois de ter uma estrutura bacana, que ele vai jogar a gente. E que nós queríamos que ele fizesse o boxe aqui para a gente, para a gente trabalhar. E ele deu essa decisão para a gente lá no Galeane. Se ele disser que é mentira, então muitos estão com o ouvido surdo, e eu estava com o ouvido surdo, porque eu ouvi ele falando isso. Gente, eu não quero tirar ninguém não. Todos vocês têm os seus padrões, está com 6 metros, está todo mundo na metragem certa, correta. Só quero fazer a padronização e fazer do jeito que tem que ser, entendeu? Não fazer um antifichato, mas vocês não vão sair de lá. Vai continuar lá trabalhando. Inclusive, na construção, não ia sair ninguém, entendeu? E agora, se a gente sair daqui, vai para onde? E qual é a certeza que a gente tem de voltar? Só dito pela boca do lado da pessoa, você tem que sair. Tem gente que já está desmanchando seus lanchos porque está com medo. Eu posso até ter medo de morrer, mas eu estou aqui nesse mundo para isso, para morrer. Mas não de bala, de cacete, de porrada, de coisa. Eu quero ter a minha vida boa, trabalhar e continuar sobrevivendo. E eu pago meus direitos, entendeu? Se não receberam antes da pandemia, é porque não quiseram. Mas eu fui lá no setor de terra para pagar meu alvará, fui lá para pagar a minha licença e disseram que não, que estava parado, entendeu? Mas aqui ninguém trabalha de graça. Ninguém aqui trabalha de graça, não. Todo mundo precisa de um pouco. E sair daqui para ir para onde? Eu quero a decisão dele, que ele venha como prefeito, como pessoa de responsabilidade. Se um dia ele for pobre, que ele ponha a mão na consciência e vê que hoje ele é rico pela população. Que é a população que colocou ele no poder. Então, que ele venha aqui e dar com essa população, que precisa dele também, entendeu? E eu estou aqui disposta a esperar para ele a tarde, para ele aparecer. Porque eu preciso desse lanche para trabalhar, que é daqui que eu tiro para a minha família. No momento, eu não estou trabalhando. Porque a minha mãe adoeceu, minha família metade morreu. Mas eu ainda estou aqui de pé para trabalhar, entendeu? E eu quero meu lanche. Eu não vou sair daqui, não. Só quando ele chegar aqui e me dizer que eu tenho que ir. Se ele me indeniza só, também eu tenho o saio. Se ele me dá a minha indenização do quanto eu pedi aí. Se ele me der o valor que eu quero, eu saio. Não tem problema nenhum. Vamos embora lá para a roça onde eu estou plantando roça para me sobreviver. E lá para o lago para me pescar, para me comer. Aí eu vou. Mas desde que ele me pague. Porque assim não dá certo não para ninguém. Não é cachorro. Já que a gente vai embora. Põe um osso na boca e vai embora a rua lá na beira da rua. Assim como ele já foi pobre, tem que olhar para os pobres que passaram por ele. Que todos os anos ele vem na porta pedir voto. E eu tenho certeza que ele conta com o voto da minha família. Era isso que eu queria dar para o senhor prefeito, para ele fazer o favor. De se comparecer aqui na praça e fazer reunião com o povo daqui. Dar as caras, conversar com a gente, como gente. E não botar a gente no escanteio como animal. Porque ninguém aqui é bicho. E mesmo que fossem bichos, os bichos são mais respeitados do que os seres humanos. Então esse é o meu legado para ele. Por favor, se compareça, venha, dê as caras. Assim como o senhor bate de porta em porta na época de eleição, que vai vir agora. Não sei para que que o senhor mede. Se é para prefeito, para vereador, para deputado, para governo, para alguma coisa. Mas com certeza o senhor vai precisar do voto esparentinense. Eu posso estar velha, mas não estou doida não. O que ele falou lá eu repito na cara dele. Porque ele disse que ninguém iria sair daqui. Todo mundo está na metragem certa. São seis metros de comprimento por quatro de largura. Então todo mundo está aí, todo mundo quer trabalhar. E eu só vou trabalhar depois que ele aparecer aqui e fazer o boxe que ele mandou. Ele disse que ia fazer.